Todas as coisas têm nome. Esse tema está presente na página 7 do volume 1, destinal do Grupo Cris. Olá, pessoal de casa, tudo bem? O meu nome é Nicole. E o seu nome, como é? E o nome das pessoas que estão assistindo o vídeo com você? Eu sei que você já andou conversando sobre nomes em outras aulas. E também que esse assunto está presente lá no seu material, no volume 1, na página 7. Eu mostrei ele ali no comecinho do vídeo. Você prestou atenção? Bom, então você já sabe que os nomes são importantes para nós identificarmos lugares, pessoas, coisas. Tudo tem seu nome. E por isso, eu vou ensinar para vocês hoje uma brincadeira. Na verdade, um jogo de adivinhação de nomes. Vamos lá? Lá no final do vídeo, eu vou explicar direitinho como a gente constrói esse jogo. Mas a gente vai precisar de uma folha sulfite, que vai ser cortada em papéis menores, como este. E cada participante do jogo vai precisar ter um papel. Por isso, chama todo mundo que estiver aí por perto e pergunta quem quer brincar. Fez isso? Legal! Agora, nós precisamos escolher um tema. Esse tema pode ser pessoas da família, alimentos, brinquedos, cores, números, o que vocês quiserem. Eu escolhi o tema animais. Feito isso, vamos pegar os pedacinhos de papel. Eles vão ser as cartas do nosso jogo. Eu utilizei carimbos. Por sorte, aqui em casa, eu tinha carimbos justamente do tema que eu escolhi, de animais. Peguei esses carimbos, então, e carimbei as cartas dos meus jogos. Você pode, ao invés de carimbar, fazer desenho, colar figuras. Use a sua imaginação e criatividade. Embaixo da imagem que você vai colocar, peça para um adulto escrever o nome da imagem. No caso dessa imagem, é o porco. O nome desse animal é porco. Certo? Pronto! Construímos nosso jogo. Agora é a hora de brincar. Chama todo mundo, coloque as cartas em cima da mesa, virada, com a imagem para baixo. Nós vamos precisar de uma fita adesiva nesse momento. Se precisar, também peça ajuda. Pegue um pedacinho de fita e cole na parte branca, na parte que está virada para cima das nossas cartas. Agora, nós vamos, cada um dos participantes, escolher uma carta. Não pode olhar a imagem. Estou de olho em vocês. Escolheram? Certo! Vamos grudar agora essa carta na nossa testa. A testa é uma parte do nosso corpo, uma parte do nosso corpo que fica no nosso rosto. Vocês sabem onde é? Quem souber, coloca a mão na testa. Aí, eu acho que vocês sabem. E vocês têm ideia do porquê a gente vai colar a nossa carta justamente na testa? Porque nós não conseguimos enxergar a nossa testa. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Tentaram? Eu não consegui enxergar. Vocês conseguiram? Eu acho que também não. E é por isso que nós vamos colar a nossa carta lá na testa, para ela ficar bem escondidinha. Todo mundo com as cartas coladas na testa? Então, vamos começar o jogo. O jogo é assim. Cada participante vai ter que adivinhar qual o nome da imagem que está na nossa testa. Mas, eu só vou fazer isso, só vou poder fazer isso, através de perguntas. E as respostas para as minhas perguntas são vocês que vão dar. Mas, preste atenção. A resposta só pode ser sim ou não. Vamos fazer um teste? Eu vou começar. O animal, o animal que está na minha testa, ele bota ovos? O que vocês acham? Não, todos os participantes vão ter a chance de fazer uma outra pergunta. Se ninguém acertar, novamente eu tenho a chance de perguntar. Vou fazer uma pergunta. O animal que está na minha testa, ele faz muuuu. O que vocês acham? Sim, agora eu acho que eu consigo adivinhar o nome desse animal. Eu vou tentar. Se eu acertar, eu ganho o jogo. Se eu errar, o jogo continua. Então, eu acho que o nome do animal que está na minha testa é vaca. Vamos ver se eu acertei? Olha lá! O nome do animal que estava na minha testa é vaca. Eu acertei. Eu ganhei o jogo. Vocês gostaram? Vamos tentar? Adivinhe o nome. E até a próxima aula. Para o jogo Adivinhe o Nome, você vai precisar dos seguintes materiais. E para jogar, deve seguir as seguintes instruções. Adivinhe o Nome. Já é o Tome. Obrigado.